O Pão de Cada Dia, Thiago de Mello Que o pão encontre na boca o abraço de uma canção Construída no trabalho, não a fome fatigada De um senhor que corre em vão Que o pão do dia não chegue sabendo a trava de luta E a troféu de humilhação Que seja a bênção da flor festivamente colhida Para quem deu ajuda ao chão Mais do que flor, seja fruto que maduro se oferece Sempre ao alcance da mão, da minha e da tua mão